Música No projeto de lei orçamentário anual para este ano, divulgado recentemente, estão incluídos os gastos da defesa. A pasta receberá um investimento de 8,2 bilhões de reais. No vídeo anterior, foi mostrado que o setor aeronáutico, receberá 2,5 bilhões deste total. No relatório de mais de 3 mil páginas, está incluída uma verba para a aquisição de sistemas de artilharia antiaérea. Para qual se encontra destinado pouco mais de 22,5 milhões de reais. Portanto, não dá para ter uma real noção se essa aquisição será de um sistema de grande porte, ou de pequeno porte. O valor pode ser, por exemplo, para a aquisição de sistemas RBS 70, assim como pode ser, parte do valor de financiamento de algum outro sistema mais robusto. Também é possível identificar uma verba de 628 milhões de reais para dar continuidade à construção dos submarinos convencionais, e outros 646 milhões destinados ao desenvolvimento do submarino de propulsão nuclear. Outros 11,9 milhões estão destinados ao desenvolvimento do míssil antinavio Mansup. O projeto do Astros 2020, receberá 133 milhões de reais. É importante lembrar, que a entrega dos mísseis de cruzeiro MTC-300, para o Exército Brasileiro, deverá ser neste ano. Para quem tiver interesse, o link do projeto de lei orçamentária anual, se encontra fixado nos comentários. Para quem tiver interesse, o link do projeto de lei orçamentária anual, se encontra fixado nos comentários. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada